Uma ponte na BR-381 em Jaguaraçu, estava falando disso há pouco aqui, né? Não, eu conheço isso aí, isso é uma vergonha. No Vale do Aça, tem deixado os condutores que transitam pelo local preocupados. O motivo é a estrutura precária da ponte. Parte dela está sem o guarda-corpo e ainda apresenta problemas na base. Agora vamos ver a reportagem, pode balançar. A ponte fica localizada neste trecho da BR-381, no município de Jaguaraçu, cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte. Ela é estreita e diariamente passam por aqui carros, caminhões e carretas. Porém, a estrutura precária da ponte tem deixado motoristas apreensivos. Eu estou achando que está muito perigoso, né? Principalmente quando chove. A gente passa aqui e às vezes eu até paro para dar preferência para outros caminhões que são maiores ou carros que vêm assim e não tem noção de onde está passando. Está muito perigoso. A BR-381 é a rodovia mais utilizada pelos motoristas que saem do Vale do Aço em direção a Belo Horizonte. A outra rota alternativa seria pela BR-262, o que demanda mais tempo de viagem. Por isso, o trânsito aqui é intenso. Mas as condições da estrutura têm apresentado sinais de perigo. Parte da ponte está sem o guarda-corpo e o que sobrou está preso por um pedaço de madeira. Na base, há sinais de erosão que gera ainda mais preocupação para os condutores. Está horrível, está horrível. Eu sempre passo aqui a mesma coisa. Fica só promessa, eles começam a mexer, depois vai embora, larga a obra para trás e fica isso aí. Esse desvio tem anos que ele está ali daquele jeito, quando caiu a barreira está aí até hoje. E essa ponte aqui, dá um pouco de medo? Dá, dá muito medo. E ela, principalmente, não tem mais aquelas grados laterais que vários acidentes aconteceram aqui e ninguém toma providência. Isso aqui está um descaso com a gente. Parar toda vez que a gente vai trafegar aqui, parar, está difícil. E essa ponte aqui está dando medo de passar sobre ele? Demais, dá conta. De acordo com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a ponte consta no projeto de duplicação da BR-381 entre a capital mineira e o Vale do Aço. Mas, até agora, a concessão para as obras ainda não saiu do papel. E, enquanto isso, uma tela foi improvisada nas laterais da ponte e que não oferece nenhuma segurança para quem transita pelo local. Ainda de acordo com o DENIT, uma camada de pedras foi colocada junto à base da ponte para evitar o aumento da erosão e que não existe, no momento, necessidade de interdição. O departamento informou que o local é monitorado. A cunha sai de perto, Gisele. É um absurdo isso. Está depois de uma curva. Está depois de uma curva. A pessoa desce ali. Se tiver em desabalada a carreira... Olha lá. Olha. Ah, é difícil. A pessoa paga, paga, paga imposto. Como é que pode, gente?